O julgamento do sargento Lucimar Corrêa da Silva, principal suspeito de ter matado o marceneiro Wallace Maciel de Farias, em setembro de 2017, acontece nessa quarta-feira no Fórum Cível Dr. Heitor Moraes Fleury, em Goiânia. A imprensa não foi autorizada a acompanhar o julgamento. Lucimar foi indiciado pela Polícia Civil e denunciado pelo Ministério Público por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e por impossibilitar a defesa da vítima. Se condenado, pode pegar de 6 a 20 anos de prisão. Em 2018, o Tribunal de Justiça retirou os agravantes e determinou que o sargento Lucimar fosse a júri popular. A defesa do réu chegou a recorrer três vezes da decisão. As investigações apontaram que a vítima foi abordada por policiais militares, numa avenida no Residencial Canadá. A vítima não tinha antecedentes criminais e trabalhava com o pai na marcenaria da família.